Estamos de volta aqui na TV Feconex e agora para levar um assunto a todos que interessa, é algo unânime, a comunicação. Essa ferramenta poderosa que influencia nos seus resultados em todos os setores da sua vida. E eu trouxe um convidado muito especial porque ele é expert no assunto, trabalha numa rede, uma franquia de uma empresa que prepara pessoas no Brasil inteiro para falar melhor, expressar melhor e passar a ideia da forma correta. Cleiton Mattiolo, diretor da Vox2U, bem-vindo. Tudo bem. Um prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. E estar na Feconex já é uma honra, né? Com certeza. E ainda participar desse evento com você, mais ainda. Para mim, uma felicidade enorme, Cleiton, porque esse é o assunto que eu, de fato, amo. A comunicação é a maior ferramenta, é a mais poderosa na nossa vida. Para as relações, para o autoconhecimento, né? Porque para conversar, para se expressar com o mundo, a gente precisa se conhecer. É muito importante a comunicação nos negócios, na família, na educação dos filhos. E eu queria conhecer um pouquinho sobre as suas ideias, né? De como a gente pode aprimorar a comunicação. E queria que você explicasse isso para a gente. Qual que é o primeiro passo para ter uma comunicação eficaz em todos os setores da nossa vida? Bom, Poliana, primeiro que a oratória, a comunicação, é uma soft skill, né? As chamadas soft skills, habilidades comportamentais. E é uma habilidade treinável. Primeiro que a pessoa entende que é possível treinar, possível se desenvolver, para melhorar as habilidades. E, como você falou, a comunicação, ela está presente em todos os momentos. Não só para quem usa isso como uma ferramenta de trabalho, né? Que é o seu caso. Mas a gente utiliza isso o tempo inteiro nos relacionamentos. Desde que acorda, com filhos, com esposa, marido, relacionamento com amigos. E nada melhor do que você ter ciência, conhecimento de qual é a técnica que você está utilizando para você conseguir fazer isso de maneira assertiva. Então, por que uma escola de comunicação e oratória? Para dar consciência, para que essa é uma habilidade que pode ser treinável, desenvolvida e quem treina faz melhor, né? É, porque todos nós, na verdade, somos comunicadores. Eu já ouvi muitas pessoas falando, ah, investi em comunicação, eu não trabalho com isso, eu não sou comunicador, não sou apresentador. Mas você precisa vender um produto, um serviço, você precisa apresentar uma ideia, participar de reuniões de trabalho, educar o seu filho com os argumentos certos, no tom certo. Até porque, para cada relação, existe um tom e um ritmo. A gente não conversa com o marido do jeito que a gente conversa com o chefe, e assim como a gente conversa com o filho. Para cada interlocutor, existe um modo de comunicar. Exatamente. 7% da nossa comunicação, ela é verbal. 7. 93% faz parte da comunicação não verbal. E desses 93%, né, 38% é tom de voz. Então, quer dizer, a intensidade, o ritmo, o volume que a gente expressa na hora de se comunicar, ele também está falando algo. Então, palavras, sim, 7% elas são verbalizadas, mas os outros 93% é o nosso corpo, as mãos, o volume, a intensidade, e ter consciência de que isso também tem uma forma poderosa de se comunicar, é muito importante. É um contexto. Porque o gritar, né, o falar muito alto, ou o sussurrado demais, ou fazer uma palestra, por exemplo, sempre no mesmo tom, fica cansativo. Exatamente. O usar muito da modulação vocal, ele te dá intensidade, te dá convicção, muitas vezes, é o pequeno detalhe que um volume de voz vai fazer com que a pessoa seja convencida numa negociação, por exemplo. Mas a maioria das pessoas não observa esse aspecto importante da comunicação e o quanto ela pode ser mais poderosa se ela for bem treinada. Muitas pessoas pensam que isso não faz a menor diferença. Mas faz. Faz muita. Você acabou de fazer aqui, se dá ênfase a uma expressão, falar de forma assertiva com convicção naquilo que está falando, quando você está impostando a voz com convicção, você gera confiança. Você está transmitindo que você domina aquele tema ou aquele assunto, ou está convicto de que aquela mensagem que você quer passar realmente vai ser entendida do outro lado. E a comunicação é muito comportamental também, né? É porque, se você pensar que as pessoas, primeiro, elas vão te olhar. Existe uma comunicação não verbal ali, que é a sua imagem, né? Uma comunicação visual. Você causa um primeiro impacto. O comportamento, eu acredito que é o segundo aspecto mais observado. Como você se comporta, a sua postura, a forma que você trata as pessoas. Tudo isso comunica. Tudo isso informa algo. E eu acredito que, por último, vem o discurso. Exatamente. Para você, é nessa ordem? É, nessa ordem. Nos primeiros três segundos, a pessoa vai tirar um... Um raio-x. Um raio-x inicial da pessoa. Bom, como é que ele está chegando? Eu estou entrando na sala, eu estou tranquilo? Estou fazendo uma... Estou visualizando a pessoa? Estou fazendo um contato visual? Estou entendendo quem é que está do meu lado? Sendo simpático ou empático, mas principalmente simpático, vai gerar uma primeira empatia. Então, a minha primeira impressão realmente é aquela que fica naquele primeiro momento. Os três primeiros segundos. Depois, como eu me comporto tradicionalmente? Eu sou dessa forma o tempo todo? Para quem me conhece, eu sempre transmito esse mesmo comportamento. E depois, a parte oral. A parte como eu vou falar? Como é que eu vou me comunicar? Quer dizer, está coerente o meu discurso com o meu comportamento corporal? Está fechando o ciclo, né? Eu estou sendo coerente 100% do meu tempo com aquilo que eu estou falando, minha comunicação? Aí, quando a gente entende que isso tudo faz diferença, principalmente nas negociações. E a gente negocia o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, tudo... Do acordar ao adormecer, vou falar assim. Tudo a gente precisa. Eu observo muito a questão da comunicação. Eu falo assim, quem tem um cachorro em casa, sabe como a gente muda a comunicação? O jeito de falar com o cachorro nos leva lá na infância. É aquele jeito sem filtro, que a gente vai para a nossa essência. E aí, a gente conversa daquele jeitinho que a gente não vai conversar com o marido, nem com os filhos, e nem no ambiente de trabalho. Então, a gente tem uma variação enorme de tom de voz e de intenções. Porque comunicação é intenção. Onde você quer chegar com essa fala? Onde você quer chegar com esse comportamento? E se as pessoas aprendem a somar esse conjunto de imagem, comportamento e oratória, o sucesso fica mais próximo. Com certeza. E tem uma coisa que chama muito a atenção do pessoal. Às vezes, as pessoas enxergam uma pessoa que se comunica bem, fala bem, e ela fala assim, ah, esse cara tem o dom. Ele tem o dom da palavra. Ele não precisa aprimorar mais nada, porque ele já está pronto. Mário Sérgio Cortella, em algum momento, ele fala o seguinte, que ele fica extremamente irritado quando alguém fala que ele tem o dom da palavra. E ele diz, pô, eu estou há mais de 60 anos no banco de escola, ou como aluno, ou como professor, ou como palestrante, ou ouvindo outras palestras, se preparando para alguém depois chegar e dizer assim, você tem o dom. Não. Ninguém nasceu pronto, ninguém nasce pronto. É preparo, realmente é se dispor a evoluir. Então, um curso de oratória não é uma coisa banal, não é uma coisa, ah, é secundário. Não, deveria ser uma prioridade. Até porque o treino na oratória, na comunicação em geral, ajuda as pessoas a terem um controle emocional. Elas aprendem a lidar com as suas emoções. Porque o que faz a pessoa se bloquear na hora de comunicar? Timidez, ansiedade, medo. São muitas emoções, sentimentos envolvidos ali que podem bloquear uma pessoa. Então, o treino ajuda a ir rompendo essas barreiras. Ajuda. Eu falo que as pessoas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público. Excelente. Porque esse é o principal medo. Não é um problema chegar e falar. Aqui a gente está falando, aqui tem muita gente nos vendo e qual que é o principal problema? É falhar. Eu estou colocando uma reputação em algum momento em risco por uma fala talvez mal interpretada ou então uma postura inadequada. Aquilo que eu... Ah, eu não queria ter dito isso. Tem como você se preparar para falar realmente aquilo que você... A mensagem tem que ser clara. Me fala alguns aspectos desse preparo que podem ser treinados. Ah, você consegue primeiro conseguir treinar o controle da ansiedade. Eu acho que é a primeira barreira. Tanto que na primeira aula... É a ansiedade para falar. Controlar a ansiedade, agir com naturalidade, fazer com que isso seja uma coisa natural. Então, não perder a essência, mas agir de forma natural. Depois a gente vai trabalhando outros aspectos ainda na questão mais de comportamento. Então, aprender a fazer um bom contato visual, modular a voz, utilizar de argumentação convincente, ter criatividade para sair de situações complicadas. Mas principalmente essa primeira parte do treinamento, ela mexe um pouco mais com o básico. Que para alguns é básico, outros não. Outros têm uma extrema dificuldade, principalmente de controlar a ansiedade. E hoje, cada vez mais, nós estamos mergulhados em telas. E o contato um a um, ou o contato com reuniões presenciais, tem sido cada vez mais desafiador. Então, hoje a gente pega alunos que começam lá um treinamento extremamente inseguros para falar o básico, que é se apresentar, muitas vezes. E é uma barreira que ela vai ser quebrada com certeza. Com o treinamento, ela consegue ser superada logo. Eu falo que quatro, cinco aulas é o suficiente para a pessoa já ter uma mudança de comportamento. O primeiro passo para essa mudança de comportamento é a consciência. É ter consciência da sua expressão corporal, de como você está se comunicando, de como você se porta, o tom da sua voz. Essa é a primeira ferramenta a ser trabalhada? Consciência? É. E aí tem um detalhe. Quando a pessoa resolve fazer um treinamento, é porque algum gatilho despertou nela. Então, ela passou por uma situação difícil, ou ela não está sendo bem sucedida nos negócios, nas vendas, ou ela tem alguma barreira de comportamento que tem alguma dificuldade de melhorar os relacionamentos. Então, sempre tem um primeiro gatilho de dificuldade que tenha passado, para depois ela ter consciência que ela precisa mudar. E aí, lógico, a partir do momento que ela tem consciência, dá para treinar todos os pontos. Tanto a parte mais corporal do início, até técnicas mais avançadas, incluindo técnicas de PNL, de coaching. O que cabe treino? Por exemplo, vou te falar alguns exemplos de falta de comunicação, em que as pessoas têm muita dificuldade, e você, se for o caso desse treinamento, você vai falar, treino. Tenho dificuldade em conversar com os meus filhos? Tem. Tem como fazer. Eu tenho dificuldade em expor o que eu sinto para o meu parceiro? Também. Na hora da reunião do trabalho, eu vou falar da minha ideia e me bloqueio? É a famosa organização de ideias, né? Eu quero falar e alguma coisa me trava. Com os filhos, a mesma coisa. A dificuldade de dizer não, muitas vezes. Nos relacionamentos, de forma geral, a dificuldade de falar um não. Mas eu consigo, nesse treinamento, trabalhar a vida pessoal e profissional? Você não dá para separar uma coisa da outra. Eu acho que é o seguinte, se você está preparado para enfrentar situações particulares, você consegue enfrentar situações no ambiente de trabalho. Eu não consigo entender que dá para dividir essas duas coisas. Eu acho que é uma coisa só. Você muda o teu comportamento. Ele vai mudar na tua vida. Muda o comportamento, muda a comunicação. Exatamente. O fato de você ter mais segurança naquilo que você está passando vai te dar segurança para melhorar os seus relacionamentos interpessoais, no teu círculo de amizades ou de relacionamentos amorosos, por exemplo, com filhos também. Ou então nos seus relacionamentos de trabalho, nos negócios. Porque se te gera autoconfiança, você começa a treinar a sua comunicação. A comunicação te gera autoconfiança através da prática, do treino e da consciência. Você com certeza vai expandir essa comunicação em outros setores da sua vida? Com certeza. Quem treina, faz. A gente ainda não fala que um jogador de futebol fica uma semana inteira treinando para chegar no final de semana e jogar uma partida de 90 minutos? Ele está treinando, ele está dentro de um espaço controlado para treinar. Para treinar. Uma escola de oratória é a mesma coisa, é um CT. Ele vai treinar as habilidades dele para que isso tenha, chega no final ou na hora que ele vai se apresentar, na hora que ele vai precisar utilizar dessa ferramenta, dessa habilidade comportamental, ele tenha segurança do que ele está fazendo. Agora me fala sobre essa escola de oratória, Vox to You. Por que o nome? Primeiro, voz para você, né? Então é dar voz, realmente. Deixar com que a pessoa utilize a voz, que é uma poderosa ferramenta para tudo. Para negócios e para a vida pessoal. Você não consegue ver uma pessoa bem sucedida que não se comunique bem. Pode até tentar fazer, mas a dificuldade é bem maior. Então, primeiro, a Vox, ela nasceu da necessidade, justamente, o fundador da Vox to You, o Luiz Fernando Câmara, tinha uma empresa de eventos empresariais. E, nesses eventos, a dificuldade maior era que os empresários, lá do interior de São Paulo, em Cravinhos, lá perto de Ribeirão Preto, fizessem as apresentações do seu produto ou do seu serviço de forma convincente. Eles tinham dificuldade de apresentar os seus próprios produtos. Ou de se vender. E aí, ele fez os primeiros treinamentos de oratória para que atingisse esse público de empresários. Só que é uma ideia genial, no caso dele, né? Porque transformar isso numa rede de escolas, transformar isso numa franquia, foi uma sacada que está muito embasado no mesmo modelo de uma escola de línguas. Mas, se é possível treinar uma outra língua, também é possível mudar um comportamento através da comunicação e a oratória. É verdade. Então, hoje já são mais de 170 escolas no Brasil, já são mais de 80 mil alunos formados. E, como eu já te disse, é uma habilidade treinável. Até porque a comunicação, quando ela é treinada, ela se torna mais simples, mais clara, mais objetiva e mais prática. Às vezes, exatamente por se perder nas próprias ideias, as pessoas são mais prolixas, elas não conseguem concluir a ideia. E, às vezes, isso perde tempo, perde energia, porque as pessoas perdem o interesse. Então, quando você falou em empresários, me veio exatamente isso. Nossa, reduzir tempo, ganhar praticidade, objetividade e clareza. Essa é a comunicação que funciona. Porque, hoje, está todo mundo com menos tempo, são muitas coisas acontecendo e muita informação chegando. Então, esse treinamento para objetivar a comunicação é muito importante, principalmente no mundo do empreendedorismo. Tem uma aula, uma das aulas, que se chama Sintetizando Conceitos. Quando a gente coloca essa aula assim, Sintetizando Conceitos, o pessoal pensa, o que quer dizer isso, né? Se concorda que a gente quer falar tudo, certo? Sim. Mas nem tudo precisa ser dito. Então, falar só o essencial, deixar a prolixidade de lado, ser mais objetivo e claro na mensagem que realmente quer falar, porque, realmente, ninguém quer perder tempo mais. Ninguém quer perder tempo. Fica muito tempo prolongando dentro de um mesmo tema. É interessante que, quando eu fiz comunicação, na Faculdade de Publicidade e Propaganda, eu tinha a matéria de redações, redação publicitária. E a publicidade tem que ser objetivo e intencional. Eu preciso vender um produto ou um serviço. E, então, a gente precisava reduzir. A gente tinha uma super ideia. Aí a gente precisava reduzir aquele contexto para dez linhas, depois para três e depois para uma frase, com o mesmo sentido. Foi o maior desafio que eu tive na vida, porque eu adoro falar. Se deixar, eu falo aqui o dia todo. Mas isso não só me ajudou a criar textos, publicidades e ideias, como me ajudou nas minhas relações. Eu sou muito mais direta para dizer aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e de forma muito mais clara para que o interlocutor me entenda. Sem ser arrogante. Exato. Sem ser seca. É ser direta. Direta. Pontual. Objetivo, pontual, exatamente. Porque existe uma diferença grande. ter a empatia de entender o que a outra pessoa realmente está entendendo. Se colocar no lugar dela para realmente perceber se realmente aquilo que você falou ou aquela sintetização que você fez em poucas palavras está claro ainda do outro lado. E isso está no tom também. Tem. A arrogância está no tom. O autoritarismo ou a simpatia, a humanidade, tudo está no tom. E na forma que você fala, gostei de você, gostei de você, eu gostei de você, depende muito. Exatamente. Como você dá ênfase nas pequenas frações de uma frase, você está mudando um contexto. Então, saber realmente aquilo que está falando. Falar com clareza, falar com objetividade, sintetizar os conceitos. E utilizar, lógico, a organização de ideias. Falar realmente aquilo que precisa ser dito. Agora, uma última pergunta. Nós podemos fazer essas aulas presencialmente ou também ter opção online? Elas são presenciais. A Vox, na pandemia, ela avançou no modelo online. Ela sobreviveu na pandemia com o online. Mas a gente não fomenta muito o online justamente pelo relacionamento. É um ambiente... O calor humano importa. É um ambiente de network. As aulas são um ambiente de network. Você troca informações. Você tem as trocas entre alunos das experiências, também te ajudam a te desinibir. Então, tem online? Sim, tem. Mas a ideia é fazer os cursos presenciais para que o aluno explore 100% da prática de relacionar com pessoas. Para que tenha a essência do contato humano exatamente para trabalhar as emoções. Exatamente. Muito bom. Sensacional. Um bate-papo maravilhoso. Eu ficaria... Aliás, gente, os meus entrevistados são sensacionais. Eu escolhi temas muito pertinentes e a comunicação, com certeza, está no topo da lista. É muito importante abordar nessa ferramenta poderosa. E eu agradeço a sua disponibilidade e todo o conhecimento que você passou aqui em poucos minutos mostrando o quanto nós podemos desenvolver nessa área. Eu que agradeço. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Até uma próxima. Até. Voltamos já já na TV Feconex. 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 Feconex.